Andando no terreiro, papagaio, tacarelo Que eu ando sem qualquer jeito, de botina ou de chinelo Na rosa se apone a perna, ou a pedrana se perna Vai lá no vento, em cima, a mulher e ex-mequenta É branco na panela E o meu fogo é sempre a perna, ou a pedrana se perna E o meu fogo é sempre a perna, ou a pedrana se perna E o meu fogo é sempre a perna, ou a pedrana se perna Eu fico sem ter que, eu abro e sempre me atropela Eu fico pra fora e deixo o seu pacor no céu Eu levo meu piratinho, é um coninho de tigela É só farinha com coco, mas a gema vem amarela É este o meu amor, que desce seco na guerra Mas lá no meu vestido, a mulher e ex-mequenta Tem freguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, e tudo o que eu faço é pra ela Não vê se mudando em linda, e não guardando na panela É assim a nossa vida, que livramos da caldeira Se eu morrer, Deus dá jeito, pois a vida é muito bela Não vai faltar no vestido, pra mulher e o filhinho Com freguinho na panela O que é que eu faço é pra ela Valeu, obrigado, Rafael. Que maravilha, hein? Bom, gente. Quer também, aproveitando, queremos convidar vocês todos que estão aqui para as nove horas da noite estarmos juntos com nós, né, Léo? Para a gente cantar lá em Águas de São Pedro, a gente vai estar fazendo um show lá hoje à noite. Vamos fazer, né? Então fica o convite para todos. A partir das nove horas da noite para ajudar mais, né? Vamos lá! A partir das nove horas da noite estarmos juntos com nós, né, Léo? A partir das nove horas da noite estarmos juntos com nós, né, Léo? Se ele puxou o pai, a chuva já é segunda. A partir das nove horas da noite estarmos juntos com nós, né, Léo? A partir das nove horas da noite estarmos juntos com nós, né? Com ações de cinco horas da noite estarmos juntos com nós, né, Léo? A partir das nove horas da noite estarmos juntos com nós, né, Léo? A partir das nove horas da noite estarmos juntos com nós, né, Léo? O meu pai é minha filha, eu estou com a minha filha, eu estou com a minha filha. Os cachorros em silêncio na neve até a verdade Naquela mata do brilho nunca mais se passou Vamos se derrubar de carras, me alcançar, me derrubou O mamão de uma delas, eu já perdi o amor Eu já perdi o amor, eu já perdi o amor Eu já perdi o amor, eu já perdi o amor Eu já perdi o amor, eu já perdi o amor Isso aí é pra pôr no clube desse carro Deixa eu pegar Vamos perder essa música pra todos os cachorros Eu já perdi o amor Um amor, um amor, um amor, um amor, um amor. Um amor, um amor, um amor, um amor. Um amor, um amor.